Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Jornal Semanário, onde assiste a informação importante que o Conabá Timor-Leste não acontece durante a semana. Hoje eu me ofereço a notícia Conabá, empresa Timor Resortes, para a perfuração e após o feto de maus, no nosso governo aprova a adesão Timor-Leste para a ratificação do Tratado de Proibição de Armas Nuclear. Eu sou a irmã e me acompanho. Empresa Timor Resortes decide a após a atividade de perfuração e após o feto de maus. A FEM participa e a apresenta são resultados do estudo para o estabelecimento terminal de armazenamento de combustível, quinta-semana, e a Timor Plaza de Ili. Ministro do Petróleo no Minerais Ateten, empresa Austrália Timor Resortes, decide a após a atividade de perfuração e após o raimão Fetocmaus, posto administrativo Suai, município Covalima. Tamba baseia a testa no ano em Rússia Autoridade Nacional Petróleo Minerais. Perfuração refere a esse resultado comercial. O primeiro posto da Fetocmaus, não é atudo que não é o resultado comercial. Fetocmaus não é o doer de minas na faca, não é atudo que a autoridade ANPM não é a opinião, mas não é o resultado negativo. A Fetocmaus não é o resultado comercial, não é o resultado comercial. A profundidade é o atudo, e é o resultado comercial. Depois, a empresa sindicata do que gasta o Sambara, que o resultado lá, e aquilo muda. Então, o fulancoto, como é que vai vir a 2021, quando olha na faca, depois continua a sindicata que é viável, então, se repara, hoje muda a falha para sair do posto Carau. O governo aprova a adesão timor-leste se não é a ratificação tratada com a proibição de armas nukleares. O governo decide aderir a tratada proibição nuclear, também o Timor-Leste, no país soberano, mas no membro da comunidade internacional, e a opinião contra a proliferação de armas nukleares do mundo. O governo aprova o projeto proposta de resolução do Parlamento Nacional para a ratificação para a adesão timor-leste se não é a tratada com a proibição de armas nukleares. Então, o Paulo Bela Rússia pergunta, se a gente tem armas nukleares, a gente não sabe o que tem armas nukleares. A adesão é importante, também tem armas nukleares no país soberano. a gente tem armas nukleares, a gente tem armas nukleares, mas não é a tratada de usar, a gente tem armas nukleares, mas não é a tratada de usar. armamento nuclear. O país que é um bot superpotente usa armas nucleares é o risco da humanidade que inclui o Timor-Leste, não o Timor-Linian. O povo está se escapa de essa prática do mundo. Mesmo que o Itália armas nucleares e mísseis, mas é bem importante que o Timor-Leste, membro da comunidade internacional, tomou posição com a questão do Itália. O Itália é o governo que aprova. O projeto de resolução do Parlamento Nacional do Itália, a ratificação da adesão do Timor-Leste do Itália tratado com a proibição de armas nucleares do Itália, apresenta o seu ministro de negócios estrangeiro na cooperação da Alisa Magnum. Afém, o projeto de resolução não aprova e a tempo bada o governo se arruca a falha para o Parlamento Nacional a decidir a resolução parlamentar ainda. Agostinho da Costa, Zé Amém. Quinta-feira, no Timor-Leste, resiste a caso do Covid-19 e a variante Omicron emana em Sanulo. Chefe do Departamento de Vigilância e Epidemiologia, Ministério da Saúde, Felipe de Neire Machado, lheu-se conferência da imprensa quinta-feira e informa a Cátac que o Rásneda da Un Timor-Leste resiste a caso positivo de Omicron emana em Sanulo. Felipe informa o assunto em relação ao caso do Covid-19 e a variante Omicron emana em Tamaona e o Timor-Leste. Apelamos para a comunidade de Rádio de Cátac a mostra de Lourdes na Austrália dia 28 de janeiro de 2022 que o testo de confirmação da variante Omicron e o Instituto do Herdia de Austrália confirma a variante Omicron. A população do Timor-Leste de Arantoma mais que a gente tem uma vacina em favor respeito na faixa de regra de prevenção na higiene individual e o governo atur onna atu prevenem moras Covid-19 da ed bamae. Regra se iranê hanesang itaho tohaten onna uja máscara faça liman bebê coxaba on desinfecta teruma evita coxel liman bamata inus no ibum vengira cumprimenta balu lapresilla caer liman bença liman reymalo cacu amalo evita halibur malu efat imbarag hambriga turroco se emacelo instituto duherti dados confirmado 15 vallu positivo omicron hito neve maka italo ne iha quality control a pasa tamane sir albele halote este mai ve ita se fotita amostra bahirak neve maka agorada dan positivo ita silori na fatemba hodi halote este mayoria kazu neve ma ita detektane iha itani comunidade transmissão neve makita hetan ita detektan pilar seti neve responsable manajemento kazu iha karak dehan moscata kazu hirak ne mayoria asintomático agorada sir halote auto isolamento neve control hos itani inspector sanitaria unemus equipa pilar seti nini pacient positivo sir hirak nene pacient positivo hirak nene agorada sir halote isolamento hanes sa unha dihan kata na insiama agorada dame iha kazu mikron provisoramende confirmado vai hulgen un sequenci maki iha dezembro de 29 no dintra dezembro kazu rua positivo neve maka usi instituto de hirak e janero na irua no ikus liu italori amostra kinji bahan saunho menciona iha dia 28 de janeiro resultado mai na imbalum positivo confirmado omicron por enquanto agora o total omicron confirmado nais anulo kazu território nacional hamuto katastolo sia neve ativo hela no município dili total kazu hamuto katastolo nen município vovonaro na ida baukau na ida município loteng na ida no kazu recuperado zero no mate zero lamberto de silva jemen zuzera muzorta hateteng surto dengue perigo liu covid 19 tambah hamate onalabarik barak zuzera muzorta hatokest taun neba jemen iha aldeia kasnafar suku dare sexta semana ne banjira hetan convite de acompanha grupo feto iha ação real fa eropa no muskiteiro ba comunidade iha aldeia refere laureado nobel da paz ne considera dengue ane sans surto ida tambah douda ne halakon onalabari kruanulu resi nye vida compara o covid 19 ho situação emergência ne ramuzorta husu parte rotu ato colabora ho governo ho de halau ação nune bele combate dengue iha timor leste vida ten on o tempo muda sempre iha dengue aumenta e longe de mor e então com halau queda prevenção tempica fumegação halau stop mosqueteiro farriquera da comunidade sira ajuda a comunidade sira tanto bebe loquera ne tem taca tudo e ele lá nos almas maracá e presidente de município polan zera vela loquera tem taca precocei a visita hospital e pôr can ele morer a hospital doutor zira o serviço matala o guiado doutor cubano doutor timor vansira australiano china todo o serviço o ordena dia e salvo em baranghi vida tem o companheiro lor sr. lor 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 matala no lor sr. salvo problema agora nessa tarde a previsão de tempestade lor 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 tem que reforçar agora o medicamento tratamento dengue coordenador grupo fiar angela corvelo sarmento atetem o número caso dengue nebekada lor continua sai grupo fiar mos fa europa no mosquiteiro nebebele ralo prevenção badengue atividade cotidiana nebek fiar halal lor lor halal semana 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 conforme pedidos que tama e primeira vez ame lutama ene ame halal ação social for a ha han for minan for botz mas o inadau ame for deta ropas ropas balabares baín ansira com máscara intuam com mos tambah agor rao que a gripe dengue anton ame faixemos mosquiteiro balone para comunidade hudri com motivação basira para o inserci de velmo esmos a hudra prevenção de dengue am parada dago ropa balone beca maio se apoio us linha vier internacionais mas o grupo balone do portugal astrolina barone beca ame faixem balabares sina e na amansira espera que ela ajude a ser memórias chefe aldeia casnafar agradece para o grupo fiar tambah belé haka direta balde e refere o de haré diretamente norona preocupação comunidade inian coopera hamoto com grupo fiar ne bem xira direta mais a comunidade xira oferece apoio comunidade toda a hora dado su ministerio saúdi atudo o lorantolo fulan febrero tinangne timor-leste rezista kazu dengue hamoto krihun ida atus hat si anulure sin ruah husi numerone labari crua nulure sin lima makla convida efe genia babo antonio correa gmn parlamento nacional considera goberno lento e a prevenção implica labaric balun la consegue salva deputado sida bancada parlamentar halau debate especial ao governo liu si ministerio saúdi conaba moras dengue nebe hamate onalabaric barak e a inicio tinan rihundrua ruanulure sen ruané e a debate mayoria deputado questiona ação ministro saúdi nyan tamba orçamentos de alestado tinan rihundrua ruanulure sen ruan promulgado maib ação para prevenção moras dengue menos liu comparo rotina hirac antes osa latua ilha ha o cumpri a ministra agil isi sain maktui a nite om sen dengue haro abate osa pae in osa ruanulure apate pae pere 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 mis eu tenta tu rega la parte de parte de com osa sire misman loto que se osa le osa i osa Luz da roça, preserva o convivimento de soça. Se machina, não é uma plaza de soça, não é que não me engança. Regra o procedimento do CIDA-REBEN internau para que a soça se sancionou de galáxia e prato com base à susto de acne. E hoje, devem ter prevenção. Hatamba crítico e iracne, ministra da Saúde até tem, governo se esforço lhe o tang, atualo prevenção para moras dengue e a Timor-Leste. Tófim Fulanzaneiro e Timor-Leste resistem na labaric Ruanulo Macmate, tamba dengue, no total caso dengue e no território Timor-Larantoma, Ramutucrion e Darresin. Fátima Pereira, Antônio Correia, ZMN. Médico e Centro Internamento Veracruz preocupam com o recurso humano no reagente assegura paciente dengue. Centro Internamento Veracruz, o Subministério Saúde, atualo recrutamento urgente, equipamento reagente, teste dengue. Não é fácil, médicos iram e serviço, onde assegura não salva paciente dengue, tamba estoque reagente e o Laboratório Internamento Balun, la Irona. Medical Science Domingos Antônio Suárez Ximenez, atual preocupação e a sala Laboratório Internamento Veracruz, terça semana. Geralmente, fulano dané, atu remate fulano janeiro, total testo nebeke iha, mas hamuto que 200, 2.260 nebeke, ame alo testo iha fulano janeiro nelarang. Ligamos a makina nebeke durante, suporte iha duni, e que se a semana inelarang, ame ita ame falha ba iha reagente. Ato alo compara sangkor, que a makina nabam, ane sang, kilat bot maram, kilat muslim mal a iha. Então, atu diante, atu faila iha, a falta, helar regente nebeke, atu responde baya iha, makin ahalou testo nebeke, kode responde akazo test dengue ne. Ministério Saúde in e preparação, maktenke hallou ação intervenção a soro dengue. Lio lio iha tempo udan, nebe sei tou iha fulano maiu. Te preciso, ali, o recurso mano, nebeu, mais profesional. Kata enfermeiros, médico, analista, a rao farmacista xira, e precisa ter segurança o clínica. Então, a equipe do papel, o voto era importante, o serviço integral era o médico, o enfermeiro. Então, a equipe era forte, que era que era ruim, era claro que o empregou. Viver condições, tem que usar os recursos e assim, tem que maximizar os recursos para tiverem resposta aos problemas. Mesmo que da Roma, os recursos menos estão no laboratório. De ali, os reagentes são. Então, a minha EasyClean, o Licei, não é a Roma expira, não é? Não é? Não é? Mas a resposta é que o Laboratório Nacional, o Hospital Nacional de Guido Valdares, não é? A amostra-se, a foto na foto, transporta diretamente para o Hospital Nacional de Guido Valdares. E depois das horas todas rápidas, eles falam o resultado, não é? Para o médico, a equipa médica, continua a evolução para o paciente, para decidir a alta para o paciente. Então, o número alto agora começa a morrer, eles falam no mínimo 20, 25, que significa que os meios de apoio diagnóstico têm que fortificar. O Centro Internamento Veracruz e a equipa rodifou o atendimento para o paciente, mas é o suficiente. Também a equipa coloca o laboratório e o dedo emana em Walu. A equipa Rua, com o posto médico permanente em RAD, no Internamento RAD. Dado o Ministério do Saúde, todo o número do Nulo recém de Fulano de Janeiro, tem o dengue de Ramateona, emana em Ruanulo. No número, caso dengue, nem registra Ramutu Crihum Ida, atosrua o aluno do Recinen. Efigênia Babu, Jaime dos Santos, de Iemen. Grupo Feto e Ação Real considera, governo tarde, hala intervenção para o caso dengue. Dado o Ministério do Saúde, todo o número do Nulo recém de Fulano de Janeiro, tem o número do Nulo recém de Timor-Leste, resiste o caso dengue de Ramutu Crihum Ida, atos Ida, no Nulo recém Ida, o caso do Nulo recém Ida, o caso do Nulo recém Ida. O caso do Nulo recém de Mata, o caso do município de Dili, o caso do Nulo recém Ida, 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 o caso do Nulo recém Ida. O caso do Nulo recém Ida, o grupo Feto e a Ação Real, que o FIER considera, governo do Ministério do Saúde, ter hala intervenção para o caso do Nulo recém Ida. Três vezes, o caso do Nulo recém Ida, hoje, há quase 20 pessoas, e 20 pessoas, que estão se preocupando com a vida. E o caso do Nulo recém Ida, o caso do Nulo recém Ida, o caso do Nulo recém Ida, o caso do Nulo recém Ida. O grupo FIER americano, o objetivo é que a população, a comunidade, a comunidade, o caso do Nulo recém Ida, o caso do Nulo recém Ida, e a comunidade, a comunidade, o caso do Nulo recém Ida, e como se de empresa, o caso do Nulo recém Ida, o caso do Nulo recém Ida, o caso do Nulo recém Ida. A gente tem que fazer isso, agora a gente tem que parar, e a gente tem que dizer que o governo é muito proactivo, que é muito salvo a comunidade, mas também que o povo, o laberic, precisa ter feito isso, e agora a gente tem que ir para o hospital, e agora a gente tem que ir para o governo. Então, o governo tem que ir proactivo. Caso dengue, reum idê atus idê, nem luresin idê, nem bem-migem, ministerio saudirizista, munisípio dele, caso atus hitê, waluno luresin ruá, ermera hitê, não luresin hitê, baucau lima nuresin ruá, manatutu nem luresin hitê, cova lima hat nuresin tolu, manufahi lima nuresin ruá, bobonaru ruan nuresin lima, ainaru hat, viqueque sanulu, nikisa ruan nuresin ida, aileu san nuresin nen, noraiua, caso rua. Efiziane Babo, Lamberto da Silva, Xeamen. Polícia, município dele, ele captura jovem ruanulo, ressinualu, desconfia, envolve, e é confronto entre arte marcial, no arte ritual, e a capital dele. Confronto entre arte marcial, no arte ritual, acontece e a terça, lorocraic, horas, tucutolo liu, e a bairro, no estrada público, balum, e a capital de li. Equipa força conjunta, tunqueda se fati no acontecimento, onde atua no neutraliza a situação, neve jovem, brutalismo, balum comete, como maneira tiru kilat, no gas lacrimu zenyu. Mas que equipa força conjunta, toone efatin o acontecimento, onde atua no calma situação, neve jovem, o se grupo ruane, continua tudo malu, onde atua na comunidade barat, e a umma, e a tazetolo. Pois for sutomak, neve forsa equipa conjunta halo, consegue deten, emarrua nulresing balu, neve mag disconfie, involve, e a kaju referé. Uma ida sunu, e a parte danau, tazetolo, no nai ida hetansona, e a parte kaban, da daune, suspeitu, e a hela cela detenção, pentele munisipu dili. Grupus, artimerciais, e a, artiritualidade, depois, matem a isindurizar o hospital nacional, mais, a área que comoron inian, anessan fatohada, leu vai, a raikoto, vai, a tazetolo inian, tosia, mas lidu, e a, tudo a malu, na ba, e a, e a, e a polícia, e a, a tua quedas. E a, incidente nene, a, resulta mos, uma ida hetan sunu, e a, mas lidu inian, e, iha mos, e a maida kanec, e a polícia captura, queda suspeito, e neveme envolve, iha, a, sona, ema, nene, pois, polícia, mos, captura, a suspeito seluk, neveme, que, envolve, iha tudo a malu, nene, a moto, e mané, ronul, seno, halum, ho, evidéncia, motorizada, liu, sanul, resen, aguardadá, que é o comando do município dele e tem parte de investigação se já é o processo. Depois do processo, se apresentou pelo Ministério Público para atuar e verificar. Sorin Selu, comandante Andriki Mosateten, membro Polícia e Inteligência NBKR-Kilat no pistola e terreno, lá os membro PNTL, município dele. Relacionamento com o confronto e a quarta lorongrua fula, liderança o Cram 77 no IKS, hala uma declaração conjunta onde orienta a ideia da membro Cira e Redili. Município Cira-Celuc, no Raewa, atua a calma situação, no garante a estabilidade e a raidobem Timor-Leste. Justine Anonano, ZMN. Comando PNTL e Redili receita membro Cira apoio jovem Cira Tudamalu. Relacionamento com o acontecimento Tudamalu entre o Grupo Arte Marcial e o KS no Arte Ritual 77 e a Fatohada, e a imagem Ida neve viral, e a rede social, e a membro Polícia Ida Hamrick, e a Portão Oin, desconfiar su porta jovem Cira Tudamalu. Mais bem, comandante PNTL, município dele, superintendente Cefi Enrique da Costa, receita, e membro apoio jovem Cira Tudamalu. A Cira Tudamalu, M. A Cira Tudamalu, M. A Cira Tudamalu, M. Arte Ritual 77. A Cira Tudamalu, M. 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 A Cira Tudamalu. A Cira Tudamalu, M. A Cira Tudamalu, M. 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 com a gente que está fazendo o que é o que é o que é o que é o que é? O que é o governo do Estado, que é o governo do Estado, que é o governo do Estado. Mas a gente tem que estar acostumbrado. O ministro de Sáudio precisa estar acostumbrado. Mas a gente tem que estar acostumbrado. A gente tem que estar acostumbrado a estar acostumbrado. Mas os que estão adorando, a gente tem que se aproveitar. Quando o governo era morrer, eles eram mortos. Há uma vez que os homens nos apresentavam a nosa, se que os homens foram se sentados. Os homens foram se sentados. E eles foram se sentados. Os homens foram fechados em casa. Os homens foram fechados em casa. Os homens foram fechados em casa. A comunidade e a aldeia não consideram orçamento geral do Estado e a aldeia não consideram orçamento geral do Estado. Clementino Maia, Zeman. Comunidade Suco Molop, Sibuni, no Aiaça Triste. A condição de estrada para o suco é grave. A aldeia no Aiaça Triste. A aldeia no Aiaça Triste. A aldeia no Aiaça Triste. que patina e afatina, também a condição de estrada grava-los, não precisa viajar em horas todas, mas foi em toda a boba-ná-ru-vila. Tinha em barracona, a comunidade enfrenta a situação, mas o governo nunca está o matando. Comunidade mostrista, também mais que cada atina, o Parlamento Nacional aprova o orçamento geral do Estado com o montão de bot, mas o povo continua a ler com a infraestrutura básica nessa estrada, a eletricidade não vemos. Clementino Maia, amém. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.